Temos hoje um novo título para Lucas Bissoli, barão da eliminação. O estudante de medicina errou na estratégia de se dar bem com os dois quartos do BBB 22, desagradou o público e acabou fora do reality da Globo. Durante a sua trajetória no programa, Lucas oscilou no que diz respeito à aceitação do telespectador, mas começou a ganhar força no reality ao se posicionar e votar nos participantes pouco alvejados. Depois virou aliado de Arthur Aguiar, mas seu rompimento com o pãozinho do Brasil não pegou bem. Durante a parceria, firmou o compromisso de não votar em Thiago Abravanel, mas ficou articulando a ida do neto de Silvio Santos ao paredão. Foi o racha entre a dupla formada por Lucas e Arthur. Lucas, porém, ganhou uma semana de sobrevida ao ser sorteado para ser dupla de Arthur Aguiar e vencer a liderança com ele, mas no paredão seguinte não escapou da berlinda. Além disso, o affair de Eslovênia se envolveu em uma treta com Pedro Scubi, que acusou o participante de ser playboy. Até a mãe do estudante se meteu nessa confusão e foi a público explicar a vida financeira da família. É que Scubi afirmou que quem paga a faculdade particular de medicina não precisa ficar pagando de pobre coitado. De modo geral, a história do barão da piscadinha no BBB 22 se confunde com as de suas aliadas. Natália, Jesse, Lina e Eslov com quem ele se casou durante a festa de despedida de solteiro. E a gente não pode negar que Lucas fez história ao querer comer mais do que todo mundo e assaltar a dispensa do programa para virar uma espécie de revendedor da Avon. Se ele não tivesse sido pego pela produção, era um ano de faculdade que estava garantido. E conta aqui nos comentários, você gostou da eliminação de Lucas Bissoli do BBB 22? E para quem vai, sua torcida no reality. Eu sou Luísa Leão e te encontro em um próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho